Mas já é um joguinho pequeno. Puta manta. É que? Eu queria dar uma informação com relação àquele nosso amigo que estava aqui, o Jean, com relação aos caminhonetes. Os caminhonetes são nós. E agora eles estão sendo perseguidos pela segurança maldita. A ingressa está dizendo que o problema está acontecendo agora na economia é culpa dos caminhoneiros. E não é verdade. A iniciativa é popular. Os caminhoneiros apenas aderiram a nós. Então vocês têm que colocar nas redes sociais isso aí, para a gente quebrar essa narrativa da imprensa de colocar a culpa nos nossos irmãos, os caminhoneiros, que estão lutando com a gente. Eles aderiram à nossa iniciativa popular porque nós não queremos um governo desse. é resistência civil. Isso aqui é uma resistência civil, gente. Nós estamos mostrando nas nossas forças armadas que a gente não está contente com a situação. Que a gente não está contente com esse novo governo que querem colocar aí. Que a gente não está contente com o que eles querem que a gente engula. A gente não é a favor do aborto. A gente não é a favor da ideologia de gênero. A gente é a favor de um mercado liberal. A gente não é a favor de um socialismo, de um comunismo que iguala todo mundo numa miséria. Nós somos a favor de um povo trabalhador, livre, a iniciativa privada, liberal. É isso que a gente quer. A gente é um país que cresça com o mundo. E todo mundo fique bem. e todo mundo fique bem legal e possa garantir que todo o seu trabalho de anos e daquilo que você juntou, tudo aquilo que você conquistou, que seja seu. Então se vocês perceberem, o comunismo ele entrou devagarzinho e a gente não percebeu que ele foi comendo pelas beiradas. Hoje o seu carro não é seu. Se você não pagar o IPVA, o carro não é seu. Se você não paga... A sua arma não é sua. É possível. Eles podem tirar. A sua casa... 23º BI de Infantaria de Plumeral. Vocês já perceberam que nós já vivíamos o comunismo. Só não se instalou o autoritarismo. O povo está esperando o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Graças às nossas forças armadas. Porque eles não foram voluntários. Existe muita narrativa agora nessa guerra da desinformação. e vão ficar dizendo para vocês que ali tem medo. Fia. Que ali tem risco. Não tem aquilo. Nós escutamos muito isso aqui durante um ano e meio que a gente ficava aqui. As pessoas diziam... Daí é tudo maçom. Daí é tudo melancia. Não confiavam na nossa força. Quem fez isso? Essa mídia lixa. Essa mídia lixa. Essa mídia...